Esse é o Bernardo aqui de Recife, comigo aqui o meu que é o Leonardo de Misa, meu Silvio D'Am, vou mostrar pra vocês um golpe por baixo, certo? Finalizando no Degarame ou Degatame. Vamos lá? Pra começar o golpe, o oponente vai estar na posição lateral, no Yoko. Eu vou entrar com a minha mão, o meu dedo na gola dele, a minha mão direita no quadril dele, eu vou abrir espaço com o meu quadril e a minha mão aqui, ela vai passar por dentro, pegando no braço dele e segurando meu braço. Daqui é só fazer a volta que finaliza no Degatame ou Degarame. De novo. Entrou a mão, dedão pra dentro, mão no quadril, abri o espaço, girou, encaixou o seu golpe e voltou. Isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado da técnica, treine, certo? Na academia de vocês, construção do seu ciclo 66. Ouça-se.